Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O saldo de empregos formais em outubro atingiu o maior resultado deste ano. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados agora há pouco. Ao vivo, o repórter Paulo Laçalga tem os detalhes para a gente. Olá, Paulo. Boa noite para você. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, foi o melhor mês do ano em termos de saldo positivo na geração de empregos no mercado de trabalho com carteira assinada no país. O melhor mês de outubro desde 2013 e o sétimo mês seguido que o mercado de trabalho brasileiro tem mais admissões do que demissões. O número concreto do mês passado superou 76 mil vagas de saldo positivo na geração de empregos no mercado de trabalho com carteira assinada, ou seja, considerando todos que foram admitidos e todos que foram demitidos, o saldo supera 76 mil vagas. E esse resultado foi melhor observado em três dos oito segmentos pesquisados. Em comércio, indústria da transformação e serviços, houve mais admissões do que demissões. Em quatro das cinco regiões brasileiras, também houve mais trabalhadores admitidos do que demitidos. Essas regiões são Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. Só a região Centro-Oeste teve mais demissões do que admissões no mês passado. Já no acumulado do ano, de janeiro e outubro, o saldo também é positivo, ou seja, houve um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada, mais admissões do que demissões. E esse saldo superou 302 mil novas vagas no mercado de trabalho brasileiro. Também o melhor resultado para esse acumulado do ano, os dez primeiros meses do ano, desde 2014. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, disse que os números de outubro e do ano refletem as medidas adotadas pelo governo, que vem colocando de novo o Brasil nos trilhos do crescimento econômico. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Agora, em 2017, o Brasil pode comemorar. E estou consolida e potencializa aquilo que nós já vínhamos anunciando, que todas as políticas adotadas pelo governo estavam corretas e nós já começamos a comemorar e ver que os resultados são efetivos, eficazes, naquele propósito fundamental que é a geração de emprego. Você não distribui riqueza sem emprego. A melhor forma de distribuir renda é através do emprego. Não há justiça social melhor do que o emprego. Hoje é dia da consciência negra. A data é dedicada à reflexão sobre o negro na sociedade brasileira. Ela foi escolhida por ser o dia atribuído à morte de zumbi dos palmares. O programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR, entrevistou nesta segunda-feira o secretário nacional de políticas de promoção da igualdade racial, Juvenal Araújo Júnior. Ele destacou a importância do Dia Nacional da Consciência Negra. No dia 20 de novembro, chamamos de Dia da Consciência Negra, além também de estarmos relembrando a morte de um ícone, de um líder negro zumbi, ela serve para que nós possamos realmente mostrar, através, não só de um dia, todos os dias são dias de consciência negra, todos os dias são dias de reflexões, mas hoje, principalmente, é um dia de nós contarmos a história realmente do negro no Brasil. Temos vários líderes negros, negras, que realmente se sacrificaram para que nós pudéssemos hoje discutir essas questões ligadas à importância da luta contra o racismo. E pelas redes sociais, o presidente Michel Temer aproveitou o Dia da Consciência Negra para convocar os brasileiros a construir um país harmônico, baseado no respeito à diversidade. Segundo o presidente, hoje é dia de desejar que todos tenham paz no coração. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho